Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada Olá, eu fico hoje muito triste de colocar aqui na nossa mídia um filme sobre essa situação lamentável que o Brasil inteiro está comentando sobre o crime homofóbico, sim, e não importa se foi ou não foi homofóbico, porque a questão que trouxe à tona é a intolerância. Quando a primeira cena que eu vi do garoto batendo no outro com uma lâmpada, para mim chama a atenção justamente o símbolo e o que significa uma lâmpada, algo que deveria servir para iluminar, algo que deveria servir para acender, para animar, para mostrar um caminho, é servida para destruir o outro. E quem é que destrói o outro? Quem não tem nada dentro de si. Só pode destruir o outro aquele que é desprovido por si só de sentido. Isso é o oposto a uma pessoa civilizada. Me causa estranheza relatos de pais dizendo, mas isso foi uma briga de adolescente, mas isso foi uma coisa comum. Quer dizer, então eu vou prestar um vestibular, eu não sei a questão, eu tiro apagador no examinador, eu estou numa balada, a menina olhou para mim, ou eu cantei uma menina e ela não me olhou, eu jogo a latinha na cara dela. Quer dizer, como assim? Como é que se ensina uma pessoa a reagir com aquilo que ela não gosta? Ora, e que direito tenho eu, de em nome do que eu não gosto, destruir a vida alheia, apagar o outro, tirar a luz do outro? Porque o outro podia ter morrido, e por muito pouco. E aí entra um outro elemento, além da insensibilidade daquele ser, que eu não vejo como um ser humano, me desculpe, isso para mim não é humano, para mim uma pessoa humana considera a outra como humana, para mim esse é um ser, é um indivíduo, mas não é humano. Humano é aquele ser que considera o outro. Uma pessoa que faz isso não é humana, é um ser, é um indivíduo, mas não tem o direito de ser chamado de humano. E aí eu fico me perguntando onde é que estavam esses pais. Porque me parece que não é o histórico, segundo a imprensa está trazendo, não é o histórico de que uma pessoa do nada, primeira vez na vida, cometeu um crime torpe desse. Então, nessa escala de acontecimentos que são de alguma forma apoiados pela família, o que a gente pode ter? E aí toda uma sociedade é traumatizada, traumatizada, porque o pior efeito é essa sensação que você e eu ficamos, de que nada acontece. Essa onda cada vez mais frequente nesse país, e isso me dói, me ofende como terapeuta, de que tudo tanto faz, de que violar sigilo, de que burlar regra, de que fraudar situações, de que um Enem mal feito, nada acontece. Isso gera, para pessoas que não têm muita lucidez e clareza de valores, uma ideia de que, então, quer saber, tudo tanto faz. Por quê? Eu vi, e você viu, tenho certeza, centenas de vezes a cena do garoto atirando a lâmpada e chutando o outro no chão. Mas ninguém faz uma entrevista com o vigia. Ninguém chama o vigia que foi lá e colocou o dedo na ferida e arriscou talvez a própria vida para cuidar. E é essa a questão. A gente coloca como foco o agressor, mostra depois o agressor sendo protegido por advogados, por pai, por um monte de educadores, dizendo, tadinho, é um adolescente. Ora, em países de primeiro mundo, com 12, 13 anos, a pessoa já é presa por crime hediondo e quer saber, não é prender. Um crime, como já diria Foucault, um crime não tem remédio, já está feito. O que essa pessoa tem que fazer é reparação. Um garoto que xingou o outro tem que fazer um texto sobre a bondade. Uma pessoa que machucou a outra tem que pagar para trabalhar o tratamento do outro e vir a público e pedir desculpas. É o que essa família deve para a sociedade brasileira. É o que esses educadores, que de alguma forma passam a mão, às vezes na cabeça de um aluno, em nome de não perder o aluno, devem para a sociedade brasileira. Porque esse foi um crime contra mim. Quando eu estava almoçando, vendo essas cenas, eu sou agredido por pensar que mundo é esse que eu estou vivendo. E depois sou agredido de novo por toda uma estratégia de pais e advogados e todo um time de gente que não tem limite e que me traz a sensação de vulnerabilidade e que se alguém tocar a lâmpada um dia na cara de um filho meu, o que será que vai acontecer? Quem tiver mais dinheiro vence? E que mundo é esse então? Porque a gente diz que os adolescentes não têm limite, mas não são os adolescentes que não têm limite. Adolescente, por natureza, tende a explorar o mundo, conhecer, querer viver novas coisas, testar limites. É o lado natural. Cabe a nós, adultos, educadores, pais, policiais, advogados, engenheiros, médicos, a nós que temos alguma formação, botar os limites. São os pais que não têm limites, que acham engraçadinho num shopping uma criança jogar uma latinha e chutar. São os pais que acham engraçadinho o cachorro ir no parque fazer cocô e não recolher. São os pais que numa reunião de pais e mestres ficam pedindo escuta, mas não dá pra dar um ponto a mais pro meu filho. Somos nós, nós que estamos fora do eixo. Então eu convido você que é pai, que é mãe, que é um profissional, que é um educador ou não, porque no fundo somos todos educadores, a repensar o seguinte. O que a gente vai fazer com esse crime? Que tipo de crime a gente vai deixar de cometer? Porque existe um outro crime que é a omissão. Então por isso que eu estou aqui em nome do OPE, em nome da minha clínica, em meu nome, em nome das pessoas que eu sei que pensam como eu, que valores ainda são importantes. Que delicadeza, respeito, desculpas, bondade, compaixão são coisas ainda muito importantes. e eu te convoco a, seja por meio desse filme, compactuar, fazer uma campanha em prol da valorização da vida, porque a única coisa decente que a gente pode fazer diante do sofrimento é dar algum significado pra ele. Então que esse crime terrível contra não só esses jovens, mas contra toda a sociedade brasileira, traga à tona o quanto a gente ainda está distante e o quanto a gente precisa investir mais em educação, mais em saúde mental, mais em leis, mais em espírito de equipe e mais em entender aquilo que o Conselho Federal de Psicologia já entendeu anos atrás. Não existe tratamento para a homossexualidade porque isso não é uma doença. Assim como alguns homens preferem loiros, outras morenas, algumas mulheres preferem homens baixos, outros com cabelo encaracolado, a escolha do parceiro sexual ela não é algo que está distante da biologia. É biológico, é natural. Ninguém se torna. E olha, eu atendo há 18 anos no consultório. 18 anos. Eu nunca atendi homossexuals dizendo que eu não quero mais ser homossexual. Nunca. São pessoas maravilhosas, são pessoas mais educadas do que a média da população, são pessoas mais requintadas do que a média da população, o ganho financeiro deles é maior e delas também. E são pessoas que sofrem não por si, porque as questões dos homossexuais são iguais às tuas, às minhas, às das pessoas. Elas sofrem porque a gente ainda vive numa sociedade que não entendeu que gente tem o direito de escolher a sua própria vida, suas próprias crenças e seus próprios valores. Então está aqui a minha homenagem, minha solidariedade a esses garotos e as pessoas que como eu e acredito que como você pensam que gente se faz por escolhas e escolhas assentadas em respeito, em dignidade, em humanidade, em crescimento, em validação e olhar o outro como gente, essas escolhas é que nos fazem. Então, mais do que o que aconteceu, que isso é lamentável, a pergunta é o que a gente vai fazer com o que aconteceu? Quantas pessoas a gente vai conseguir no nosso dia a dia e essa é a campanha que eu te lanço. Quantas pessoas você vai conseguir depois de ver esse filme que pensam diferente de você sexualmente, socialmente, financeiramente, espiritualmente, politicamente ou em termos de time? Como é que você lida com a diferença? Você aprende a ver como na natureza como uma complementariedade ou como aquilo que tem que ser extinguido? Porque será que tem um jeito certo de viver? Hitler pensava sim, Stalin pensava sim e tem gente ainda hoje que acredita que é gente. Por isso que Mário Quintana falava, no mundo de hoje tem muitas pessoas mas tem pouca gente. Só que eu acho que tem muita gente é que infelizmente as pessoas que não são gente fazem muito barulho atrapalham o seu dia e o meu e que a gente não cruze com esse tipo de pessoa ou se cruzar consiga ter força de caráter para se posicionar e encontre leis e educadores que possam mostrar um caminho de luz para essas pessoas porque o que falta no coração de muita gente hoje infelizmente é luz. Então a minha campanha aqui com você é pela luz, é pela sanidade mental que essa situação está expondo. É o único ganho que tem que a gente consiga a partir disso pensar em validar o diferente porque na natureza a árvore não destrói a grama o peixinho não destrói a alga um convive com o outro isso chama ecologia a ecologia do ser humano ela é feita pela moralidade está aí o grande desafio da nossa sociedade meio teu e de todos nós. De perto ninguém é normal De perto ninguém é normal De perto ninguém é normal